Salve pra todo mundo que fortalece o trampo, bora lá, partiu! Eu não vou pensar, nem pararei de dizer o que a mente quer Conta, não vou te indurar, nem vou tentar te esconder O que o coração sonha A gente luta pelo que quer na vida, eu já quis a você, mas viei minha saída Pro ser humano tão frágil, cortando alma perdida, desconto em tantas rimas, rimbo de raiva oprimida Eu não sei demais, nada da minha vida Só preso em alocar atrás, me vejo ainda pior No futuro me espera, eu sou ainda menor Sou por baixo da porta, mas não abra por nós Eu não vou pensar, nem pararei de dizer o que a mente quer Conta, não vou te jurar, nem vou tentar te esconder o que o coração sonha Eu sei demais o que não queria saber, o que encontro eu escondo, mas não consigo entender Eu não vou pensar, nem pararei de dizer o que a mente quer Conta, não vou te jurar, nem vou tentar te esconder o que o coração sonha Eu sei demais o que não queria saber, o que encontro eu escondo, mas não consigo entender Me encontro em escombros procurando por você, mas no fim acho em sonhos e no som acho lazer Queria ganhar tudo, mas nunca o que importa, preze que em mim mesmo pleonato é tipo torta A cara do ego que te torna cego, mas o bem eterno se desfaz no belo O calor, que faz eu ser o que eu faço e fazer o que eu sou Que rege com o passo do peito, que manda na garçou Que dita todo o meu jeito e não o meu voo Que reduz o ódio, reduz meu amor Me dá vontade de viver, me dá letra pra rimar, faz amor e R.A.P Muito pra falar, eu não quero nem saber onde eu vou chegar Pois rimo no calor da vida Eu rimo no calor da vida